Coloca realmente aqui ó, dá uma forçada aqui com o dedo Vê se não tem nada solto É isso meus amigos, e hoje aqui uma dica que pode te salvar E fazer economizar uma grana se você já mexeu em um monte de coisas Referente aí a carro amarrado, o carro da aceleração lenta, o carro tá chocho Você pisa no acelerador, ele demora pra desenvolver E normalmente a gente acaba fazendo o que? O básico É TBI, vela, cabo, dá uma olhada ali também em sensor map Dá uma olhada em filtro, se o filtro não tá entupido Então a gente acaba olhando o que? O basicão E tem que olhar mesmo, tem que olhar o basicão mesmo, tá corretíssimo Só que às vezes não é isso, não é isso Só que aí você troca tudo e o problema ainda não é solucionado Então eu vou estar aqui respondendo uma pergunta de um inscrito Que é o seguinte, se você já viu tudo, já tá tudo conferido, tudo certinho E o carro ainda tá com esse problema de aceleração fraca Você pisa, ele demora pra desenvolver Você pode ter um problema É isso mesmo, ali no catalisador Por favor, é isso aí, no catalisador E por que que eu estou com esses três descarbonizantes de secagem rápida? É isso aí, descarbonizante aqui da Abro, secagem rápida Descarbonizante da WD40, secagem rápida E descarbonizante da Colby, né? O Limpa TBI da Colby É também um descarbonizante de secagem rápida Vamos olhar aqui o nosso catalisador pela parte de baixo Se o catalisador não está quebrado, é isso aí Se você tem um catalisador quebrado, todo moído ali por dentro Você vai ter aí uma perda de potência significativa Porque além dele não estar fazendo a sua função De catalisar aí os gases, filtrar os gases, retirar ali a parte poluente dos gases Você com aquela colmeia toda quebrada, você diminui, impede o fluxo dos gases Com isso, deixando o carro aí bem chocho Aqui embaixo a gente tem que a sonda pós O que é a sonda pós? Ela está depois do catalisador A sonda pós, ela passa a informação ali no scanner Informando que os gases que estão indo aqui para o escapamento Estão bons dentro aí de um limite aceitável E lá no scanner, ele não fica oscilando igual a sonda pré A sonda pós, ela fica mais estável E para você ter aqui um parâmetro legal Você tem que estar com o carro quente Legal, temperatura normal Se você medir com o carro frio Pode ser que a sonda pós tenha uma medida parecida com a sonda pré Então tem que estar com o carro quente, legalzinho Para você ter aqui um parâmetro E aqui a gente tem uma sanfona Literalmente uma sanfona Para poder amortecer aqui as vibrações, o impacto E muitos também chamam de junta de expansão Olha só, a minha já levou até uma pancadinha aqui Justamente quando a gente mexe aqui Você não passa a vibração principalmente para cá Onde está o catalisador Então serve para poder amortecer as vibrações no escapamento Nada mais do que isso Vou jogar aqui um WD-40 Para facilitar e também aqui da sonda pós Aqui no caso, a gente não precisa usar aquela chave específica Pode usar uma chave 22 aqui Ficou mais fácil para poder retirar Olha só a sonda 2 Depois a gente olha ela aqui mais de pertinho E aqui é chave 17 E agora a gente tira aqui o suporte Aqui é chave 13 Aqui é juntinho Então vamos dar uma olhada aqui por baixo Aqui já não precisa da camerazinha Porque olha só, tem um espaço aqui bem legal Depois a gente limpa aqui A gente dá uma limpadinha aqui na borda Para a gente montar aí a nossa junta novamente Olhando aqui pela saída do catalisador Também, ó Absolutamente nada Olha só, bem limpinho Bem bacana Não tem aquela quantidade de fuligem, né? Aquela quantidade aí grande de fuligem Coloca realmente aqui, ó Dá uma forçada aqui com o dedo Vê se não tem nada solto Não é para você botar chave de fenda Nem nada aqui Com o dedo mesmo Para ver se está tudo firminho Vem até aqui na lateral Vê se está tudo firminho Porque se ele estiver quebrado Se ele estiver solto Você vai ter problemas aí no seu motor Isso é sério Isso é fato Acontece mesmo Antes de colocar juntinho aqui Dá uma limpadinha Porque olha só Fica com sujeira É isso aí Fica com bastante sujeira Aqui eu vou utilizar Um descarbonizante de secagem rápida O da WD-40 Não vou jogar lá dentro É só aqui na borda Olha como é que ele seca rápido A mesma coisa Aqui eu vou reutilizar a mesma junta A junta metálica Por quê? Eu cheguei a comprar uma junta Olha ela aqui Essa daqui eu comprei na loja Comprei na loja E ela veio maior E estava especificado Golf Sportline Muito estranho Então não sei Se uns outros modelos aí De golf Enfim Dependendo do ano Tem a saída aqui maior Olha só Bem maior Do que o do nosso golfão aqui Enfim Vou montar essa daqui Qualquer coisa eu vou lá E troco a junta Eu vou montar essa daqui Se não der a vedação correta Depois aí A gente troca Então vamos passar aqui Uma graxinha de cobre Aqui Dá para ficar bem vedadinho Top, top, top E é só montar Apertar E vai ficar 100% Nada de passar silicone Só mesmo aqui Uma graxinha Se tiver uma graxinha Para alta temperatura Só isso E vai ficar 100% O limpa TBI da coubre Que é um descarbonizante De secagem rápida Essa limpeza aqui Ela acaba sendo uma limpeza Mais externa Porque a gente não consegue Limpar realmente O que está ali dentro Mas uma limpeza aqui Externa Porque se tiver muito sujo aqui Pode atrapalhar Nada de exagerar Fazer cabo de força Nada disso Obrigado 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 Obrigado.